Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E nesse vídeo eu trago o resumo da série Cadernos Pedagógicos Mais Educação Alfabetização para os concursos de professores de PEB1 e Adjunto da Prefeitura de Suzano e também eu vou mostrar como ficaram os meus mapas mentais para essa reta final. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Só deixando claro que essa semana eu verifiquei que esse conteúdo série Cadernos Pedagógicos Mais Educação ficou faltando lá na minha apostila de PEB1 e Adjunto, lembrando que os conteúdos dos dois cargos são os mesmos, por isso que a apostila serve para os dois. Então, eu coloquei esse conteúdo que estava faltando nessa semana que passou lá na apostila. Se você já adquiriu, é só você ir lá na Hotmart, logar com o seu loginho, que é o e-mail informado na compra e a senha criada e em minhas compras o PDF novo da apostila estará lá com esse conteúdo que você vai encontrar a partir da página 280, certo? Não precisa comprar novamente, é só acessar as suas compras lá na Hotmart, estará lá o novo PDF da apostila, ok? E lembrando que a apostila, que inclusive eu abaixei o valor para essa reta final, agora apenas por 20 reais. Se você ainda não adquiriu, vai ficar aqui na descrição do vídeo o link para você adquirir. E daqui a pouco eu vou mostrar como ficou também os mapas mentais. Mas agora vamos lá para o resumo, eu vou dar uma lida aqui na apostila e vou também fazer alguns comentários. O que seria esse caderno do MEC mais educação alfabetização? Ele foi criado com o objetivo lá em 2019 de dar subsídio aos professores alfabetizadores em uma visão de uma educação integral, conforme está a peso posto na Base Nacional Comum Curricular PNCC. Então o que é esse caderno? Integra o conjunto de textos sobre acompanhamento pedagógico. Traz a ideia de educação integral e integradora do programa Mais Educação, tratando o processo de alfabetização como um modo de viver a leitura e escrita, fazendo-se vida nos tempos e espaços escolares e não escolares. Portanto, a educação tem que acontecer não só dentro da instituição educacional, mas também no entorno, no território que aquela escola está inserida. Esse caderno do MEC, ele também vai estar preso posto não apenas no contexto da educação integral, lembrando que a educação integral é diferente da educação de tempo integral, não é uma extensão do tempo, mas o sujeito ser formado como um todo, cognitivo, físico, emocional, etc. E ele também, esse caderno, ele vai se basear também nas teorias de Emília Ferreiro e Ana Teberowski, na alfabetização, principalmente ali, consultivista, no qual o estudante, ele precisa ter contato com o objeto que seria a alfabetização e o letramento, e que a alfabetização faça sentido na vida da criança, e não ficar só na questão fonológica, silábica, na verdade aqui não traz uma metodologia que tem que ser aplicada no Brasil inteiro de alfabetização, porque cada criança é única, tem o seu contexto, tem os seus conhecimentos prévios, tem facilidade em aprender de uma certa maneira, outras tem facilidade de outra maneira, então você vai ajustando conforme as necessidades das crianças. Mas, tanto Ferreiro quanto Teberowski, elas criaram, né, aliás, hipóteses sobre escritas, baseadas também naquilo que a criança já conhece. Então, aqui nesse documento vai falar muito sobre a hipótese de escritas, que é primeiro a pré-silábica, depois a silábica alfabética, daí tem sem valor, com valor, e depois a alfabética, quando a criança finalmente consegue aí se alfabetizar. É claro, ela não escreve gramaticamente, 100%, mas ela já consegue ali escrever, a gente entender o que a criança escreve também, o que ela está lendo. Alguns apontamentos para a construção de uma proposta de alfabetização. Terce palavra remete-nos à importância da presença de todas as unidades linguísticas são processos de alfabetização. Portanto, na alfabetização, a gente vai trabalhar com o texto. Antigamente, principalmente nas cartilhas, ficava nas sílabas, bab, er, i, babu e assim por diante. Não, as sílabas, elas não são ali trabalhadas fora de contexto. Nas sílabas tem as palavras, as palavras vem dos textos, as letras e os sons. Então, é nesse contexto. Textos, palavras, letras e sons. Aprender a ler necessita de a convivência com as diferentes unidades linguísticas que devem ser trabalhadas em todos os espaços educativos. Portanto, todas as crianças podem aprender. As crianças são facilmente alfabetizáveis, pois na casa delas, no contexto de vida delas, elas já têm ali o conhecimento do mundo letrado. Então, a criança não é bobinha. Os alunos estão em momentos diferentes de suas aprendizagens. Então, em uma turma, por exemplo, de 30 crianças, em um primeiro ano, vamos ter crianças com vários níveis de hipótese alfabética. O espaço tem sua poética e, por isso, é fundamental criar ambientes favoráveis para a aprendizagem. Portanto, a gente vai trabalhar muito a questão da sala e da escola em um ambiente alfabetizador. Por que crianças, jovens e adultos que frequentam a escola ano após ano não conseguem aprender a ler? Porque, muitas vezes, a escola, nesse processo de alfabetização, não respeita o contexto social e nem econômico que esses estudantes vivem em seu território. Assim, os estudantes, eles não vêem sentido e contexto naquilo que eles estão aprendendo para o seu cotidiano. O que leva esses alunos a terem sucesso no seu processo de alfabetização? Quando a gente traz o contexto da sua vida social e econômica para a sua aprendizagem dentro da escola para fazer sentido porque a gente está aprendendo aquilo. Portanto, tratamos a alfabetização como um processo em permanente construção que não se inicia em um momento determinado nem se restringe a rituais repetitivos de leitura e de escrita, mas começa na própria vida. Quando as crianças gesticulam, esboçam sorrisos, movimentam seu corpo, fazem a leitura de si mesmas, leem outros sorrisos, expressões de aprovação e desprovação. Processo esse que segue pelos caminhos do rústico, de práticas sociais de leitura e escrita, que relacionam-se ao grau de letramento da instituição familiar ou da instituição escolar ou pré-escola e dos espaços, por onde anda a criança e ao modo como se estabelecem as interações. Aqui no caderno, vamos entrar agora na parte que vai referenciar Emília Ferreira e Ana Teberoski. Será que a questão é o método? Existe um método certo? Métodos cinéticos partem das partes das palavras para o todo, alfabético, silábico, fônico. Métodos analíticos fazem o inverso, partindo do todo para as partes. Palavração, sentenciação, contos e historietas. Principalmente a questão do trabalho do texto, né? Contribuições da Emília Ferreira. As crianças constroem e reconstroem hipóteses sobre a língua escrita na interação com esse objeto cultural e com os falantes de sua língua, desde que a escrita se torne seu objeto de atenção. Portanto, o objeto de conhecimento tem que ter interação junto ao estudante para ele transformar esse objeto, transformar ali aquilo que se aprende. E ele, fixar aquilo que aprendeu. Fases da alfabetização são três fases básicas. A primeira é a fase pré-alfabética, inclui estágio de pré-silábico e silábico. Portanto, o pré-silábico, a criança ainda não consegue formar sílabas com soante, com vogal. Para escrever uma palavra, por exemplo, um elefante, como o animal é grande, vai colocar muitas palavras. O garatuja também, o desenho, palitinhos, bolinhas, enfim. Enfim, ou formiga, o animal pequeno, vai colocá-lo em poucas garatujas ou letras. E depois o silábico, quando ela vai reconhecer o alfabeto, vai começar a juntar a vogal com a consoante. Fase alfabética, as crianças começam a compreender a relação entre sons e letras. Vogal com consoante, para formar a sílaba. E depois ela vai conhecer também as sílabas complexas. E depois a gente tem a fase pós-alfabética, que geralmente é o quarto e quinto ano do ensino fundamental, que vai envolver o domínio otográfico. Descobertas da Emília Ferreira e Ana Teberoski. Essas descobertas implicam como uma pessoa mesmo não alfabetizada compreende e opera com a escrita. Antes, acreditava-se que o analfabetismo era homogêneo, assumindo-se que todos os alunos partiriam de um mesmo ponto, do analfabetismo para a alfabetização. A escola caberia, então, a responsabilidade de sistematizar o ensino da escrita. Portanto, na verdade, todos não vão partir do mesmo ponto de partida, porque cada um tem sua hipótese e já tem conhecimentos prévios. Psicogênese da Língua Escrita. Colocou as concepções sobre a escrita do sujeito no centro do processo de alfabetização. Não faz mais sentido seguir a rígida ordem proposta pelos métodos tradicionais, pois se percebeu que seria possível ensinar a partir do que os alunos já pensam e sabem. Seu valor inestimável reside em permitir que se compreendam os saberes prévios que os alunos trazem de fora da escola. É importante ressaltar que não se trata de um método, mas de uma teoria psicológica, que oferece um modelo de explicação de como ocorre a construção da compreensão dos princípios que rege a natureza e o funcionamento do sistema alfabético. Portanto, cada criança vai aprender de um jeito e o professor precisa planejar de acordo com as necessidades do seu estudante. A alfabetização precisa ser encarada como a relação entre os educandos e o mundo, mediada pela prática transformadora desse mundo, que tem lugar precisamente no ambiente que se move os educandos, Paulo Freire. Então, também Paulo Freire vai trabalhar nesse sentido de que a alfabetização precisa estar contextualizada com a vida do estudante. No caso, ele pregava muito com o texto do estudante trabalhador. A leitura pode ser um trabalho difícil, quando o aluno só tem as letras para tentar entender o texto. Ou seja, quando apenas dominam a capacidade de decodificação, sem compreender o que está escrito, é preciso trabalhar a alfabetização junto com o letramento. Pois, a gente vai acabar formando cidadões analfabetos funcionais. Conseguem até fazer a decodificação, mas não sabem interpretar texto ou também produzir textos. Então, é importante trabalhar a alfabetização junto ao letramento, não se separam. Composição de um trabalho didático na alfabetização. O que é? Situações didáticas com sentido e significado social para os alunos. Atividades contextualizadas e diversificadas com as letras do alfabeto. Produção e análise foneticadas, palavras e suas sílabas. Produção da escrita com sentido e função social. Quando e como fazer isso? Diariamente, de forma sistemática, contínua e produtiva. E o porquê? Porque, sem isso, a alfabetização não ocorre. Portanto, é um trabalho de função social, com contexto e diariamente. Alguns princípios importantes. Primeiro, para poder planejar intervenções didásticas eficazes, o professor precisa reconstruir os conhecimentos implícitos na ação do aluno. Ou seja, avaliar em que nível psiconético ele se encontra. Por isso, a importância das sondagens. Segundo, a partir do reconhecimento do nível psiconético de cada um, é necessário propor situações didásticas que provoquem a desestabilização das suas concepções da escrita, a fim de levá-los a compreender fenômenos e conceitos novos e adquirir novas competências, ou seja, avançar de nível. Portanto, eu sei que nível ele está, vou propor situações que a criança vai entrar em conflito. Portanto, planejar situações que provoquem crise na criança. Ela vai entrar em crise entre aquilo que ela sabe, com novos conhecimentos que o professor vai disponibilizar para ele, e a função dos dois vai fazer com que a criança suba para o próximo nível. Terceiro, propor atividades nas quais a escrita tenha sentido para os alunos e a partilha de saberes entre as crianças não seja apenas permitida, mas estimulada, assim como a consulta a várias fontes. Portanto, a criança compartilhar com os colegas aquilo que ela sabe. Por isso, é importante a organização no trabalho coletivo, a sala como um todo, depois em grupos, duplas e também no individual. Entendendo como pensam os alfabetizados. Períodos de conflitos, frutos do desequilíbrio de sua teoria, pela apresentação de um problema para qual ela não dá solução, os conflitos cognitivos que impulsionam a aprendizagem, que é a crise, a lei da criança, reequilibra em novo nível, mais complexo do que o anterior, depois de assimilar e acomodar o novo ao seu esquema cognitivo anterior. Então, a junção daquilo que ela sabe com o novo. Imposte de como se escrever. Isso exige compreender a realidade como processo, não como resultado de transmissão apenas, compreender os erros construtivos para a demonstração de como o aluno entende a natureza e os mecanismos de funcionamento do código alfabético. É bom lembrar que nem todo erro é construtivo, somente aquele que nos informa como o aluno está pensando. Não é que muitos confundem. O construtivismo não pode mais apontar o erro para o aluno. Pode sim, desde que o erro seja construtivo para a melhora do nível do estudante. Aproveitar esse tipo de erro do aluno para planejar as aulas, portanto, replanejamento, propondo atividades que vão ao encontro do que os alunos necessitam para avançar na compreensão e na habilidade de usar a escrita. O que pensa o aluno que compreende a escrita pré-silabicamente? A compreensão da escrita pré-silábica se sustenta sobre outros tipos de relação que não a letra som, embora já possa tender a deixar de ser figurativa e passe a recorrer a símbolos. Para selecionar e organizar os signos que emprega para escrever, o sujeito nessa fase recorre aos critérios de variedade interna e quantidade mínima de caracteres, geralmente algo em torno de três ou a relação do tamanho do objeto, daquilo que ela quer escrever. O exemplo que eu dei dos animais, animal grande, muitos símbolos, animais pequenos, poucos símbolos, tentar estabelecer algum tipo de relação gráfica entre a coisa representada e sua representação escrita, como associar coisas grandes a nomes grandes e coisas pequenas a nomes pequenos, como eu acabei de mencionar para vocês. O que pensa o aluno que compreende a escrita silabicamente, compreende a escrita relacionando a fala e não com objetos do mundo real. Portanto, ela vai fazer a consciência fonológica. Por exemplo, aqui, a palavra café. Criança escreveu C, E. Então, ela sabe que a palavra café começa com C, então, ela sabe que a palavra café começa com uma consoante e termina com uma vogal, que é a vogal E. Então, ela tem essa consciência já fonológica. E o que pensa o aluno que escreve alfabeticamente? Atinge a compreensão dos mecanismos de produção e funcionamento da escrita alfabética. Começa a escrever algumas sílabas foneticamente, mas na grafia dê outras. Ainda permanece no estágio silábico. Nesse estágio, o aluno não tem preocupações formais com a escrita, como separação de palavras, pontuação, margem ou parágrafos. Tende, muitas vezes, a generalizar que as sílabas escritas, principalmente as iniciais, são constituídas de duas letras, pois em seu universo visual, de palavras escritas ainda é restrito. Sílabas são mais frequentes na língua portuguesa. Exemplo, periga para briga, professora para professora. Na escrita, as consoantes sempre devem preceder as vogais pelas mesmas razões expostas, acima. Então, muitas vezes, a criança pensa que todas as palavras começam com consoante. Então, lá tem um conflito quando ela tem que escrever uma palavra que começa com uma vogal, como, por exemplo, a criança vai escrever secola para escola ou setela para estrela. Nos pequenos grupos, os alunos têm oportunidade de trocar ideias, ouvir alternativas de solução e de problemas diferentes de suas e ouvir críticas que são bem mais aceitas no contexto do engajamento em uma obra coletiva. Há um impulso difícil de quantificar no processo de aprendizagem de todos nesta oportunidade. E quando avaliamos as situações didáticas planejadas e executadas de maneira a tirar proveito da socialização entre os aprendizes, constatamos o quanto aprender pode ser uma experiência social. Portanto, não trabalhar apenas no individual, mas organizar também a sala em pequenos grupos e duplas para que podemos ter a socialização daquilo que foi aprendido. E para fechar aqui esse caderno, vai entrar na parte do ambiente alfabetizador na escola e principalmente na sala de aula. A sala de aula, assim como a escola como um todo, incluindo o pátio, o refeitório e os corredores, deve ser um ambiente rico em estímulos que promovam eventos de letramento variados. Isso pode ser feito através de cartazes, publicações, avisos, sinalizações, murais, cardápio também no refletório, murais, convites, lembretes, escritos variados dos alunos, alunas e de outras pessoas. Esses são alguns exemplos de como criar um ambiente que estimule a alfabetização de forma diversificada e dinâmica. Então, aqui a gente encerra o resumo da série Cadernos Pedagógicos mais Educação, Alfabetização. Então, basicamente, ele vai tratar da alfabetização pensando no contexto da educação integral, do ambiente alfabetizador, de também ter a socialização daquilo que foi aprendido, que a alfabetização precisa fazer parte do contexto social e econômico da criança e do seu território e também vai trazer as contribuições de Emília Ferreiro e Ana Teberosky nas fases da alfabetização, ok? E para fechar aqui o vídeo, eu vou mostrar para vocês como ficaram os meus mapas mentais da parte dos conhecimentos específicos para o concurso de Suzano, com os cargos de PEB1 e Adjunto. Essa apostila de mapas mentais ficou com 26 páginas, é em PDF, o valor dela é apenas de R$15,00, perfeita para você ali revisar os seus estudos nessa reta final ou para você que não estudou nada, não ir para a prova sem nenhum embasamento, ok? Portanto, vai ter o mapa mental de todos os 23 temas dos conhecimentos específicos. Então, tem avaliação da aprendizagem, processo de ensino-aprendizagem, principais temas pedagógicos, projeto político-pedagógico, esse caderno aqui que a gente acabou de ler aqui o resumo, também vai ter primeiros socorros, também vai ter o mapa mental da lei orgânica de Suzano. Então, material super completo para revisão na sua reta final por apenas R$15,00. Vai ficar aqui na descrição do vídeo, como também no comentário fixo, o link lá do site da Hotmart para você adquirir e a apostila completa em promoção por apenas R$20,00, que também o link vai ficar na descrição do vídeo e também no comentário fixo, beleza? Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!